O que vem chorando aflitos Nos cantos sem ninguém Poetas vão, poetas vêm Lembrando um grande amor Os versos vêm, maltratam Os contos são uma estrada E vem a canção no coração Invade, arrasa então A harmonia retrata Um filme que já passou Assim falou, poeta O sonho não acabou Você que foi e nos deixou Um mundo bem melhor Nos deu alegria Sonhos, fantasias Ilusões de sabor Poemas faz lembrar Poemas faz chorar Sorrisos, sonho e flecha Em um coração Nos faz ficar ativos Nesse mundo sofrido Em que o amor Não é moda não Não é moda não A harmonia retrata Um filme que já passou Poemas faz chorar Poemas faz chorar Sorrisos, sonho e flecha Em um coração Nos faz ficar ativos Nesse mundo sofrido Sorrisos, sonho e flecha Em um coração Em um coração Em um coração Em um coração Não é moda não Não é moda não Não é moda não Não é trigger